Um caminhoneiro jogou o veículo em cima dos policiais para fugir de um sequestro em São Paulo. Eleandro Passaia, quem traz os detalhes. Bom dia, Passaia. Mariana, bom dia para você. Eu adorei o que fez o caminhoneiro, tá? Vou falar uma coisa. O cara tinha sido sequestrado. Quando ele percebeu que a polícia militar estava ali pertinho, o bandido até disse Fica quieto, não fala nada. Você acha? Ele acelerou para cima dos policiais e os PMs já entenderam isso aqui em São Paulo. Não precisa nem acelerar. Se tem um carro indo ao encontro de uma viatura. Dica para todo mundo que é motorista aqui. Se você der só um sinal de luz, o policial já vai entender que tem alguma coisa. Os PMs agiram rapidinho. Era uma carga avaliada em 50 mil reais. Detalhes agora. Vamos ver? De cabeça baixa, o homem chega à delegacia. Ele e um comparsa que conseguiu fugir são suspeitos de sequestrar um caminhoneiro e o ajudante dele que faziam entregas na região central de São Paulo. O que me abordou, ele apresentou, falou que estava armado e depois que o outro entrou dentro do carro, ele saiu andando e pediu para a gente seguir as orientações do que estava dentro do carro. O caminhão estava carregado com roupas, bijuterias e acessórios para celulares. Uma carga avaliada em mais de 50 mil reais. O motorista e o ajudante iriam entregar esses produtos na região do Brás, um ponto comercial bastante conhecido aqui de São Paulo. Quando a vítima, já sequestrada, passou por uma avenida, jogou o caminhão contra a cavalaria da polícia e pediu ajuda. Apiamos o cavalo para tentar abordar o indivíduo que estava dentro do veículo na contenção, empreendeu fuga. Fizemos um breve acompanhamento, conseguimos a detenção dele e trouxemos aqui para o DP para a ilustração dos fatos. A dupla abandonou o caminhão e tentou fugir andando. Mas um deles foi encontrado pela polícia. O homem já tem passagens criminais e estava em liberdade condicional. Nem o caminhoneiro e nem o ajudante ficaram feridos. O motorista acredita que seria levado para um cativeiro.